Batman vs Superman foi um fracasso ou um sucesso de bilheteria? Como é que Avatar se tornou a maior bilheteria de todos os tempos? E como é que Rei Arthur, que arrecadou 20 milhões de dólares no primeiro final de semana, já é taxado como um fracasso? A gente vai explicar pra você nesse vídeo, rapidinho, como que funciona a bilheteria de um cinema. A primeira coisa importante pra entender o funcionamento da bilheteria nos Estados Unidos é o tracking. Tracking é o rastreamento que diversas empresas de pesquisa e comportamento fazem no mercado de cinema pra entender qual vai ser a recepção de um determinado filme na bilheteria. Então toda vez que você vê uma notícia dizendo que tal filme deve abrir com tantos milhões de dólares, você está lendo uma previsão do tracking. Mas Thiago, como que diabos eles conseguem prever essas coisas? Então, tem alguns jeitos de fazer isso. Algumas empresas fazem pesquisas por telefone, ligando pra cada pessoa cadastrada em seu sistema e perguntando se ela vai ao cinema e qual é o filme que ela vai assistir. Existem também empresas que vasculham as redes sociais pra entender qual é a percepção do público pra um lançamento. E tem outras companhias que focam nos números de ingressos de pré-venda. De tempos em tempos são feitas pesquisas pra ver qual é o trailer mais assistido no YouTube e também qual é o filme com mais menções no Twitter. Tudo isso junto define a previsão da bilheteria inicial de um filme. Nos últimos anos o tracking mudou muito por causa do crescimento do uso de redes sociais que influencia cada vez mais a ida das pessoas ao cinema. E antigamente o tracking não levava em conta as reações no YouTube, no Facebook e no Twitter, por exemplo, que convenhamos, é muito importante. Existem casos clássicos, como o de Jurassic World, que tinha uma previsão de 100 milhões de dólares na bilheteria e que quando estreou fez 208 milhões só nos Estados Unidos. Isso é um caso muito raro. Não é sempre que o tracking acerta, mas ele dá um norte bem seguro em relação ao desempenho que a gente vai ver na bilheteria do primeiro final de semana de um filme. A arrecadação de estreia é feita sempre com base nos três primeiros dias de exibição, o que nos Estados Unidos quer dizer sexta, sábado e domingo. Mas como é que eu vou saber se o meu filme preferido foi bem ou mal? Vai depender, claro, de quanto que ele custou pra ser produzido e de quanto que o estúdio esperava lucrar com ele. Normalmente a gente faz um cálculo que quando o filme ultrapassa 60% do seu valor de orçamento, logo nos três primeiros dias dá pra dizer que ele foi bem sim. Claro que cada caso é um caso, mas pra você ter uma noção, hoje, maio de 2017, sem correção de inflação, a maior abertura da história do cinema nos Estados Unidos é Star Wars, o despertar da força, com 247 milhões em um final de semana. Por outro lado, veja que fragmentado, que fez 40 milhões, também foi um baita sucesso. Por quê? Porque ele custou só nove pra ser feito. A estreia de um filme é muito importante pra um estúdio, porque normalmente ela dá uma ideia, dá um gostinho de qual vai ser o desempenho final que aquele filme vai ter na bilheteria. Com o passar dos anos, a bilheteria fora dos Estados Unidos ficou cada vez mais importante, porque tem países como a China, por exemplo, que dão a mesma quantidade ou mais dinheiro do que a bilheteria nos Estados Unidos. Mas e por que que a gente continua a dar tanta importância pra o dinheiro que vem lá dos Estados Unidos? Quando uma galera se junta pra lançar um filme, várias pessoas investem nele. Tem o distribuidor do filme, tem os exibidores, e em alguns casos tem até pessoas que são os detentores da marca e também vão pegar um pouquinho da bilheteria. Então todo mundo que tá gastando dinheiro com o filme precisa ganhar um pouco da bilheteria também. Então pra você entender melhor, vamos por um exemplo bem simples. Quando um estúdio já produz e distribui o filme, ele basicamente precisa dividir os lucros com os exibidores, que são os cinemas. Essa divisão varia de acordo pra acordo, mas normalmente fica numa porcentagem de 60, 40 ou 50% pra cada um. Esse é um tipo de acordo bem comum nos Estados Unidos. Em outros países, o estúdio ainda tem que lidar com os impostos de lá e outros acordos de distribuição que vão diminuir ainda mais a grana final que ele recebe. Quer dizer que o estúdio do seu filme preferido pode, em algumas situações, só embolsar metade da bilheteria total que o filme fez. E é por isso que hoje, numa época onde as grandes produções custam quase 200 milhões de dólares, todo mundo busca muito aquela marca da bilheteria de 1 bilhão. O orçamento da produção, mais o marketing, que normalmente corresponde a 50% do orçamento, mais o repasse do exibidor, ele precisa com certeza que a bilheteria chegue perto de 1 bilhão de dólares pra ter um lucro realmente significativo. Mas isso determina precisamente o sucesso de um filme? Não! Existem casos de filmes que foram um fracasso de bilheteria e depois se tornaram símbolos da cultura pop, como é o caso de Blade Runner, que arrecadou pouco mais de 10 milhões de bilheteria, quando custou 13 milhões pra ser feito. E hoje, ele é um dos filmes mais aclamados de todos os tempos, com uma sequência já prevista pra estrear 35 anos depois da estreia do primeiro filme. Vários filmes fizeram muita grana depois de sair do cinema, faturando com venda de VHS e com Blu-ray. Lá na década de 90, Clube da Luta, que hoje é adorado, saiu do cinema como um fracasso retumbante, mas explodiu nas locadoras, fazendo mais de 55 milhões de dólares em vendas. Donnie Darko, Showgirls e Scott Pilgrim seguem mais ou menos essa mesma regra. É claro que hoje, esse tipo de venda diminuiu muito. A gente tem aí a ascensão de serviços sob demanda, como a Netflix, que estão tomando conta do mercado. É cada vez mais importante que as pessoas estejam lá assistindo ao filme nos cinemas. Deu pra entender agora como é que funciona a bilheteria do cinema e se seu filme é um sucesso ou um fracasso? Deixa aí nos comentários o que você achou desse formato de vídeo. Não esquece de curtir também aqui o vídeo, assinar o canal e tocar ali no sininho pra você sempre receber as notificações do Omelé TV. Valeu!